Fiz de tudo Mas não deu pra entender O motivo de você dizer adeus Será que você não pensou Nos sentimentos de nós dois? Será que você não me amou Como eu te amei? Se tudo o que valeu pra mim Não foi o mesmo pra você Então me diga onde eu errei Eu estou sofrendo nessa solidão E até hoje sei que não me acostumei Porque você agiu assim Eu sempre te dei atenção Em todos os momentos De nós dois Te dei sempre o melhor de mim Foi muito mais você que eu Que pena que você não me entendeu Vem pra mim como antes Vem pra mim como antes Ainda existe uma chance Pra gente voltar Quando dói a saudade É amor de verdade Vale a pena tentar Vale a pena tentar Vem pra mim como antes Eu estou sofrendo Eu estou sofrendo nessa solidão E até hoje sei que não me acostumei Por que você agiu assim Por que você agiu assim Por que você agiu assim Eu sempre te dei atenção Em todos os momentos Em todos os momentos De nós dois Te dei sempre o melhor de mim Te dei sempre o melhor de mim Foi muito mais você que eu Que pena que você não me entendeu Vem pra mim como antes Vem pra mim como antes Ainda existe uma chance Pra gente voltar Quando dói a saudade É amor de verdade Vale a pena tentar Ah, 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 ah Vale a pena tentar Ah, 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 ah Vale a pena tentar